Se acha que já sabe tudo, desengane-se. Não há uma visão única e mesmo quem já viveu muitos anos tem diferentes perspetivas sobre o que é amar. No Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ilhavo, os afetos fazem parte do dia-a-dia. Os utentes deste centro abriram o coração e partilharam com o RTP alguns conceitos. A mim, eu, 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 eu. Isso foi o Pabllo. Nunca é por isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No caso do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ilhavo, há mesmo quem muda de residência para se candidatar a este local. A CIDADE NO BRASIL Esperou uma vida inteira, mas hoje, aos 83 anos, garante que é uma mulher feliz. O melhor disto de tudo, Ângelo, é que os filhos estão encantados com esta nova mãe. A CIDADE NO BRASIL E um bocado viver a alegria que todos vivem. E é assim, mais uma vez eu vos digo, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Mas que utiliza instrumentos de integração, de apoio à gestão da vida daquela gente Absolutamente inovadores e que se tornaram num fenómeno mais do que nacional, num fenómeno internacional Com um trabalho absolutamente notável O meu avô gravou um anúncio do futebol do Porto Imaginem vocês como sentem estas pessoas Eles querem agora fazer mais vídeos, participar em mais ações Eles querem fazer mais e mais e mais Quando entraram cá, iam fazer só menos É incrível isso É como voltar a nascer outra vez Somos a freguesia mais pequenina do Conselho de Ilhave Mas o facto de sermos pequenos não quer dizer que tenhamos menos vontade de fazer as coisas Realmente para nós é um motivo de grande orgulho Divulgarmos a nossa terra e também pelos motivos que estamos a divulgar Que é para desmistificar realmente o envelhecimento E para as pessoas também acreditarem que não existe idade limite para sermos felizes E acreditar nos nossos sonhos e acreditar que realmente vale a pena viver Não têm idade E pôr a gafanha do Carmo, marcar o Conselho de Ilhave no mapa Por esses motivos é para nós um motivo mesmo de grande orgulho Estão como estou, em alta definição Por que é que é se eu estou a dar esta entrevista? Estou aqui assim porque o Marcel me convidou, caralho Vamos aí? Olá Então, tudo bem? Bem-vindo à nossa casa Obrigado, é um prazer Boa tarde Vindo desanimado, derivado do lado que tinha Tinha ninguém em casa Mas quando vim para aqui Vim um pouco assustado Pensava que isto era outra coisa Mas depois, passados poucos dias Já estava arrependido de ter vindo há mais tempo Isto é honra, isto é com todo o prazer estou a dizer isto Nunca pensei de me sentir tão bem Conforme tenho sentido aqui no Largo da Campanha do Carmo Eu, quando faço um programa de televisão Aquilo que gosto, sobretudo, é que Aquilo tenha alguma consequência Que nós consigamos tocar alguém com aquilo que fazemos Eu faço isso uma vez por semana Vocês fazem isto todos os dias Porque todos os dias há uma pessoa nova Que vos descobre Há uma pessoa nova que volta a ver um dos vossos vídeos Esta mental faz do amor a tua prenda É esta a mensagem que os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo Querem transmitir É a mensagem que os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo É a mensagem que os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo Ninguém fica sozinho no Natal E fazem uma sopa tão boa Que elas botam uns pozinhos Uns pozinhos que se chamam amor E é muito saudável O que vemos aqui no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo Não falta nada Eu acho que conseguiu aqui mostrar mesmo Que nós estamos aqui com a nossa felicidade Estão para dar umas pessoas nos olharem Acho que as pessoas só nos dizem O 2016 foi o ano do Carmo Mas agora a gente quer saber como é que vai sair o ano 2017 Os meus super-heróis não são de banda desenhada Nem de histórias fantásticas Os seus super-poderes não se enfraquecem Nem se fortalecem com nenhum mineral Ou nenhuma força extraordinária Os meus super-heróis não agem sós Agem unidos São humanos E ainda que ausentes São sempre atuais São tão reais quanto tu Ou eu E vivem hoje Vivem para sempre Através de nós É nisto Que consiste a sua eternidade E Que �ôz E ainda mais Amém.